Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do nosso chique e nesse vídeo eu estou trazendo a terceira parte desse top, do passo a passo desse top que foi feito com fio anne e agulha número 2. Eu vou deixar o link para a primeira e para a segunda parte aqui na descrição e também em cards durante o vídeo. Na primeira parte eu ensino como adaptar para o tamanho que você quiser, ele é M mas você pode adaptar para G, para P, para PP, para o tamanho que você quiser. Você pode usar o fio que você quiser e a agulha idem. Essa é a parte de trás dessa frente única bem fácil de fazer, que ela é amarrada de uma forma bem simples no meio das costas e no pescoço. Lembrando que tem um vídeo, tem a primeira e a segunda parte, essa é a terceira parte. Vamos ver como faz essa parte? Meu amor, eu falei que só ia voltar na próxima carreira, mas aí eu cheguei em um detalhe importante, que vai ter galera arrancando os cabelos e vindo aqui me xingar, não é necessário. Se quiser, como eu falo, se quiser vir para desestressar e me xingar, venha. Mas não fique irritado de verdade, não fique nervoso de verdade, porque não tem motivo para isso. Então vamos lá. Eu acabei de dizer que aqui eu fiz os pontos juntos e desci com pontos baixos, não é isso? para chegar nessa volta. E aí eu falei que desse lado aqui era para fazer igual. Não tem como fazer igual gente, exatamente igual, não tem porque eu não vou ter como fazer os pontos altos juntos e depois fazer os pontos baixos por cima, não sem emendar. E aí é necessário isso? Não gente, não é. A gente tem que pensar, a gente tem que lembrar que crochê é artesanato, artesanato não é, não precisa, não necessita ser exatamente igual, ok? Todos os detalhezinhos, ele precisa estar bem acabado, bem assentado, né, e tal. Mas não tem essa necessidade de ser exatamente igual. Então como a gente faz essa parte aqui? Um jeito da gente fazer essa parte aqui, já que aqui ficou mais parrudinho, se você quiser, você pode fazer aqui 3 pontos altos juntos, que aí já dá um parrudinho aqui e pronto gente, tá bom? Não tem problema, não tem nervoso, não tem nada. E aí aqui eu pulei 3 pontos, né, então aqui eu pulo 3 pontos e sigo fazendo os 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas, pula 2, tá bom? Terminando aqui essa carreira do mesmo jeito que eu fiz lá a outra quina, com 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base que eu comecei, 3 correntinhas e fecha com 1 ponto baixíssimo. Aqui eu arremato, por que que eu arremato? Porque eu quero fazer todas as carreiras, falta só mais uma para esse acabamento, tá gente? Eu quero todas as carreiras viradas para o mesmo lugar. E assim, sempre lembrando, né, que o crochê, o lado direito dele é o lado que tá virado pra gente enquanto a gente crocheta. Então essa peça aqui, o lado direito dela é esse, porque esse foi o lado que tava virado pra mim enquanto eu fiz esse motivo. aqui, aí aqui foi vai e volta, aí não tem um lado específico, mas o acabamento eu tô fazendo todo pro mesmo lado, né. Então aqui, eu arrematei aqui no canto e aí eu vou emendar aqui no meio, porque eu não quero fazer mais uma carreira aqui. aqui, então eu começo aqui, emendo o fio e vou fazer uma carreira de pontos baixos sendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira anterior, ou seja, dois pontos baixos nas correntinhas e um nos pontos altos juntos. Aqui no início eu emendei, fiz uma correntinha, que eu gosto assim, se você quiser você faz duas correntinhas, fiz um ponto baixo nos primeiros pontos altos juntos aqui, dois nas correntinhas, um, e vou fazer isso, gente, por toda a volta. Eu vou acompanhar os pontos que tem na carreira anterior, então a única diferença que vai ter nessa carreira é que aqui eu vou fazer três pontos baixos nessa quina, tá bom? Terminei toda a volta aqui, o último ponto baixo eu vou fazer aqui certinho na quina. arremato e aí só faltam as cordinhas, as correntinhas, os fiapinhos, como eu chamo, que aqui eu vou fazer com fio duplo. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou mostrando pra vocês como eu arremato, tá gente? Quando sobra fio assim, eu tranço na correntinha, dou uma sentadinha pra ficar certinho, um pinguinho de cola de tecido, pinguinho mesmo, não tenho preferência por marca, sempre falo isso em todo vídeo, não tenho preferência por marca de cola. do outro lado, dou uma passada de dedo assim, isso já firma, já é suficiente, e corto, pronto, tá arrematado. E aí, puxar um fiapo assim, fazer a primeira correntinha aqui, gente, aqui não precisa ser tão grande não, tá? Aliás, aqui nem precisa ser grande, aqui é só um detalhezinho, é só pra dar um charmezinho na peça. Tá bom? Olha lá, eu vou fazer todas as correntinhas assim, duplas, e essas correntinhas vão ser uma aqui de cada lado, as do pescoço, claro, e as das costas, que são aqui, já já eu mostro pra vocês. Seus lindos, aqui tá o nosso top terminado, tá bom? Ele ficou com 62 cm de largura na base, ele tem 15 cm aqui de comprimento, lembrando que eu fiz levando em conta que seria um tamanho M, mas de repente, como eu falo, esses tops assim, você tem mais que levar em consideração o tamanho do busto do que outra coisa, porque as costas você compensa, amarra a mais ou a menos, com o fiapo do meio das costas, fiapo como eu chamo, né? Que fica aqui. O que que acontece? Esses fiapos aqui eu fiz de 15 cm mais ou menos, é mais do que o suficiente, é só pra dar um detalhezinho, e os das costas e do pescoço eu fiz com 35 cm, também é mais do que o suficiente, tá bom? Então é isso meus amores, esse top aqui, lá no início do vídeo eu expliquei como adaptar o tamanho que você quiser, ele dá pra fazer também, mais comprido sim, tipo blusinha sim, dá pra fazer, ok? Dá pra adaptar, se você quiser fazer e tiver dificuldade é só me procurar que a gente desenrola isso daí, ou de repente até é uma ideia eu fazer um outro vídeo com esse mesmo modelo, né, entre aspas, como eu falo, quer dizer, a mesma modelagem, o mesmo estilo, o mesmo motivo, mas ele maiorzinho embaixo, né? Se vocês quiserem, vocês me falem que eu faço, tá bom? Então é isso meus amores, espero que tenham gostado, se ficou alguma dúvida, vou repetir, me procura aqui nos comentários, ou no facebook, ou no instagram, que estão aqui na descrição, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!